Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Olha nós por aqui. Por aqui, gente. Os cabros já, né, amor? Galera, sabadão aqui. A gente está aqui no espaço da piscina, não foi a nossa recepção, amor? Isso. Obrigado a todos vocês que estão mandando mensagem, que estão comentando. Assim que a gente tiver um tempinho a mais, a gente está respondendo todo mundo, né, amor? Vai sim. Dar uma paradinha para os nossos comentários, porque é muita coisa, né? Muita correria. A gente está curtindo um pouquinho hoje. É. Porque ontem, é assim, não curti não. Além de estar muito cansado, né? A gente não nem consegue, além da atenção pessoal e tudo, né? Então a gente está aí, hoje, resolvimos ir para cá, passar o dia de novo aqui. Chegamos mais cedo. É só a comida. Foi meu tio. Vem dois amigos que não vieram para o casamento, não foi? Dois casais de amigos. Vem aqui para tomar uma cerveja com a gente. Tem carne a dia de ontem, tem cerveja, tem refrigerante, né? Graças a Deus. Graças a Deus. Deu. Todo mundo satisfeito. Todo mundo está agradecendo. Agradecendo, gostaram. Graças a Deus, né? Correu atrás para isso. Então, é isso aí. Vou girar a câmera. Chegou um almoço agora para o pessoal aqui também. A gente comendou um peixe aqui na bezinha. E está todo mundo aqui curtindo na piscina, tomando banho, conversando, rindo e aproveitando. Então, vamos embora. Acompanhe o vídeo e segue aí. Olha, gente. A gente já tem umas coisas da decoração, olha. Olha como o meu cunhado está animado ali, olha. E aí, olha. Olha a turma ali, olha. Olha o motor. Meu Deus do céu. Brenda, Gustavo. Tomando um dela aqui, já esqueci. Vitória. Aqui está a Jéssica, mulher do meu tio. Já está ali, olha. Tomando banho, curando a ressaca de ontem. Tomando outra. E é isso aí. Agora tem o que aqui para o pessoal? Aqui está o peixe. Peixe. Olha o molho aí, gente. Guisado. Aqui. Pode deixar para você já comer tudo agora, né? Aqui está um pirão. Fez um pirãozinho de peixe ainda. Olha. Olha, Théo. Cheiroso, viu? Olha. Almoçasse em casa? E aqui arroz. O almoço completo aí para o pessoal. Ainda não. Vamos usar agora, né? A gente tem um mosquito. É. Farofinho também aqui, olha. Esqueci de mostrar. Olha, minha gente. Guerreou, viu? Quem quiser vir comer aqui. Vai, Eduardo. Já, já. Olha, gente. Tomaram as cachaçinhas ontem, viu? As cachaças que veio da Paraíba não sobrou, não, viu? Só sobrou. Isso é uma tuta. A catuaba e um pouquinho da 51. O restante passaram para dentro. Aqui ainda tem umas frutas. Sobrou de ontem. Abacaxi, melão. As coisas do menino aí que ele decorou ainda não estão aqui ainda. Depois ele vem buscar aí. Não é isso? Isso aí. Daqui a pouco ainda tem que levar as cadeiras, né? A gente tem o aluguel aqui é buscar e levar. Tem que pegar e levar. Três horas de venda, ó. Para nós separarmos o quadro do computador, né? Olha. O seu jornalinho, ó. E vocês aí, tá bom? Tá bom. E agora a gente vamos almoçar aqui. Daqui a pouco a gente volta. Olha, gente. Chegou nossa hora, né? Isso. A hora é boa agora. É, amor? Bota aqui. Nos matando desde ontem. Salada. Pega um café, amor, por favor, para mim. Poxa, pega pirão com... Desligar a caixinha? Com a bluetooth, é? Sai não, gente. Tá bom. Guerrear agora. Quer não? Nem um pouquinho. Nem um pouquinho. Mas não sei que eu quero usar essa caixinha. Tem água? Oxe. Mas tem água. Tem uma barragem da pôr em cima, segurando. E é? Vamos dar a boca. Não vou dar a boca. Não vou dar a boca, não. Ele mesmo tem água. Olha ali. Vamos ver esse mergulho agora. O mergulho do cházinho acapulco. O mergulho do cházinho acapulco. Que legal. Né? Pula, mano. Pula, mano. Pula tu, Breno, tá bem? O motorista ali tá abismado com a água pra gente. O motorista ali tá abismado com a água pra gente. Eu vou correr, eu vou correr. Olha. Aquela... Ela é prima da lua. Vai do peixe! É. Vai pular em cima de lá. Deve ter ardido um pouco daqui a pouco. Deve sair. Vai tomar banho? Tem que sair tomar banho? Não. Dua luta, vai não? Dua luta. E tu, Lu? Acho que daqui a pouquinho. Daqui a pouco, né? Deixar o pirão do peixe baixar na barriga. Aí, vou lavar. Você tem? Aproveite um pouquinho. Desde onde a corrida tá grande. Vai, vem! Vai, vem! Vai, vem! Vai, vem! Vai, vem! Olha, ela tá perdendo. Perdeu a sua coitada do Gustavo. Vai, vem! Vai, vem! Vai, vem! Vai, vem! Vai, vem! Tё que vai! Tô bem. Tô bem. Tô na hora, né? Tô na hora já. Tô lá e também. Bora, Yezka, também. Tô lá e também. Tô lá e também! Tô com a mãe! É, tô com a mãe! Tô com a mãe e tal! Bom, não vai? Ai, gente, olha que ela é mais noisinha. Muito bem, não é? O caba quer que o solteiro é foda, né? Eita 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 Foi o William O que deu? Tu Sim Eita 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 que foi que falou foi que falou é, vai pai pai é boa na nadação vamos daqui para lá vamos daqui para lá aqui ó bora Lu, pula um mago novo não, já parou encerrou estou morrendo de sono aqui já também todo mundo está na verdade eu acho, você tinha algum sono? olha Gustavo, dois para tomar daqui a pouco eu gosto e tu Vitória? olha mais não? não agora ela aqui aproveitou de ir na piscina essa aqui vai demorar do fim mais tarde então a gente acabou de levar a mesa agora né, que o combinado foi pegar e buscar e devolver colocamos a, devolvemos né, já demonstramos tudo aqui ornamentação né, que é com o menino que vem buscar depois juntamos aqui saco de lata de guaraná que vem aqui e sobrou gente ali tem um bacia de carne sobrou também nove pacotes de cerveja fechado e algumas abertas aí os meninos estão consumindo aí os meninos que vinha também não apareceram não ainda mas é isso aí gente, foi um dia de lazer né assim, organizar algumas coisas mais de lazer essas mesas que ficaram aqui é daqui do estabelecimento já da casa do ron aqui e é isso, olha o sol maravilhoso que está fazendo hoje gente ontem estava mais frio, mas deu tudo certo uma hora dessa estava tudo arrumadinho já aqui mas graças a Deus deu certo né é Oliveira agora é Oliveira agora é Oliveira? mudou o nome ontem e meu santo é passado de Oliveira e é? são tudo parentes são tudo parentes Oliveira eu tenho de Oliveira e o pai dela também tem Oliveira e é? João tem Oliveira? João tem Oliveira e Teodoro e Cacho não sei não só tem no S.O. no S.O. olha gente, quem chegou aqui? Riqueli e Danilo não puderam vir onde está trabalhando, não era? vim descontar hoje vim descontar hoje, né? o bateiro, o bateiro pode vir com o bateiro passei lá na porta lá olha carninha aqui gente estamos aqui aproveitando um pouquinho tem um boelhinho para dar a carreira atrás dele tem oito cervejas aqui ainda aqui ainda tem um bocado tem uma catóaba ali gelando aqui tem refrigerante olha o outro é que tem ali tudo cheio graças a Deus sobrou bastante deu e sobrou, né? as coisas só dá quando sobra a verdade é essa aí está aí uma grande parte dessas que está fechadas o rapaz vem buscar, ele disse olha aqui gente, o menino das bebidas acabou de chegar aqui sobrou uma coisinha, Flamengo foi sobrou uma rapinha as coisas só dá quando sobra, né? é sim tem que sobrar tem uma cerveja ali, tem 16 caixas de cerveja, né? tem 16 caixas de cerveja, tem 8 ali e tem 8 Luil, a cerveja tu deixa que é a minha parte e não veio ontem, é? até uma hoje só 16 deixa ele ficar sobrando vinha vindo, deixei de um quarto e ver aqui também tem um sorriso olha o tanto aberto tá abertando aí? aqui presentes olha, não tomaram uma dose não, igual essa aqui não tá vendo? só abriram pronto, veio 15 olha, minhas contas aí estavam certas eu queria que estavam aí só 10 eu botei mais 5 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 isso foi o último eu queria, eu pedi 10 primeiro aí eu botei mais 5 aí eu disse que as contas iam dar certo eu botei 10 mas ele disse não, tá mais 5 e aí você veio por 50 caixas aí eu queria aumentar pra pra 60 aí eu disse não, deixa só 50 que tá certo ainda sobrou? 20 pô, 20 foi 20 mil daqueles sobrou mais, 20 mil porque ela já bebeu até hoje, né? nem todo tem base, né? tem costume, né? tem costume, né? quantas pessoas é, né? é, porque quando eu vim fazer a venda a ele aí eu perguntei logo quantas pessoas eram aí eu me baseio, né? é mais ou menos que nem eu fiz no casamento lá da menina Lucas Lucas aí foi 50 a pacota aí sobrou 21 só beberam 29 é por isso que eu não baseio aí no dele não é? é 25 mil daqueles graças aos paraibanos sobrou uma caixinha dentro da Índia trouxeram as caixas paraibanos pra nós rendeu, viu? não, não saíram morto teve um dono de disto duro que saiu meio casado pessoas ah, mas eu saí com o gás, né? é mesmo sério foi tô lendo ingestos daquele dia pra morar com o gás, né? é isso aí, gente, agora vamos tirar a cerveja dali aqui é que vai colocar o freezer em cima do carro aí ainda sobrou também 12, não, 10 montigas foi? foi, 10 montigas, 3 dreja 3 dreja tem cip, tua lenço, tá aí e tu que deixei pra ficar por aqui tu que canta, Raquel tá assim é assim é assim já canto pra moça também, hein? e a cerveja e a cerveja agora, filh aí vamos tirar pra cá ai dá pro cara é negócio